Oi pessoal, tudo bem? Aqui estou eu com o Ted, meu novo assistente. Vamos aqui fazer um bolo de chocolate, muito bom, muito bom. E o Ted tem uma coisa a dizer pra vocês. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar. Vamos lá fazer bolo. O Ted está aqui. O que é isso, Ted? Tá, né? Então o Ted está aqui, preparado para fazer o bolo. Primeiro temos que colocar três ovos. Dói! Pronto! Temos três ovos. Ai, aqui. Ai, aqui tem um... Se você quiser fazer com chocolate milho amargo e depois colocar dois xícaras de açúcar, fica melhor. Só que eu não tenho. Agora, né? Então vamos colocar esse aqui mesmo. Que bobão! Duas xícaras. Uma. Duas. Um pouquinho mais. Certo. Duas xícaras. Chocolatado. Agora precisamos de água fervente. Mas ela está fervendo ainda, então vamos esperar. Esperando, olhando para a cara. Ayrton Senna! Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Olito. 100% produtivo. Agora é água fervendo. Gente, está aqui? Não sei se. Precisamos de água fervente. Meu Deus, estão muito fervendo. Quantas? Duas. De farinha. Não. 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 Pronto. Duas xícaras. Confere, confere. Confere, confere, confere. Sem confere. Confere. Faço só fermento. Por que não precisa de água? Silêncio, Bruno. Mas, como sempre, o fermento é sempre por último. Então vamos bater só um pouquinho. Depois colocar o fermento. Eu acho que já chega. Hora do fermento. Hora do fermento. Pronto. Pronto. Pra bater. Bater. Saudade de fazer mais vídeos de bolo, né? Agora eu vou experimentar para ver se está bom de açúcar. Açúcar. Mesmo a gente não colocando nada de açúcar. Um. Um. Bom. Passa esse pouquinho. Duas. Eu acho que a gente coloca três colherzinhas de açúcar. Aí fica bom. Um. Dois. Três. Excelente. Excelente. Agora vamos bater. Bater. E aí Está pronto de bater Pronto, agora só falta untar esta forma aqui Não faça, não faça, não faça, não faça Malvado Danado Está pronto, agora a gente vai colocar a massa neste danado Eu acho que terminou Agora é só levar para o forno Se ficar bom, não faço ideia Mas acho que vai Pronto Agora vamos assar neste danado Filma Agora é só esperar de 30 a 40 minutos no forno Gostei que pôs? Pessoal, já ficou pronto o bolo Olha como ele ficou Ficou parecendo um bolo Que interessante Aí, agora a gente vai fazer a cobertura Precisamos de 4 colheres de leite Pronto Já vem aqui um pouquinho Agora, manteiga Quantas? Para a cobertura Precisamos de 1 colher de manteiga No caso, o pote inteiro 4, 4, chocolate 1, 2, 3, 4, colheres 1, 2, 3, 4, chocolate Aí, eu vou colocar uma colher de açúcar Uma colher de atum? Atum também deve ficar bom Vamos pôr atum para ver como fica? Vai estar com vontade de comer a sardinha Vamos ver, vamos colocar atum para ver como fica? Falei para ele Galera, para dar um saborzinho especial Vou colocar um pouquinho de canela Para ver como fica Eu acho que vai ficar bom Eu acho que está faltando alguma coisa Mas beleza Agora só precisa misturar Para a mistura ficar homogênea Está bom assim? Tira mais um pouquinho Mãe Eu acho que está pouco para o bolo Galera, agora vamos colocar esta cobertura Por cima do bolo Vai ficar muito bom Olha que gostoso Nossa, deve estar muito bom Tem um cheirão de canela Assim Essa canela Foi boa Eu acho que ficou muito bom Copinho de leite Para acompanhar O mais interessante desse bolo Que não vai leite Só a cobertura que vai E eu acompanhar também A bolacha A bolacha que a Rebeca fez Da massa do bolo Deve estar muito boa Deixa eu ver a massa Bem, come de boca fechada Nossa, mano Está muito boa Excelente Aprovado Então, galerinha Esse foi o vídeo Tchau Até o próximo vídeo Desse canal Tchau Tchau